Nessa aula vamos falar sobre cartografia. Claro que a cartografia engloba diversos aspectos diferentes. Esse termo cartografia só surgiu no século XIX, com Visconde de Porto Seguro, que apresentou esse termo da cartografia. Quais são os aspectos fundamentais da cartografia? São vários. O Enem cobra múltiplas faces da cartografia. Cobra, por exemplo, a análise de um mapa, a simples interpretação de uma figura, de um gráfico, de uma legenda. Mas uma coisa é certa, sempre está presente no Exame Nacional do Ensino Médio. Por quê? Porque cobra capacidade interpretativa de fatos. E a cartografia basicamente é isso. É apresentar para você um fato, estabelecer num plano aquele fato e pedir que você tire alguma conclusão daquele fato. é viabilizar a leitura de determinados aspectos sociais, determinados aspectos físicos, políticos. Basicamente é isso a cartografia. Dentro do estudo da cartografia, um aspecto fundamental são as coordenadas geográficas. E o que vem a ser coordenadas geográficas? Coordenadas geográficas, ou seja, vão coordenar, vão orientar, de alguma forma, o espaço. Geografia é o estudo do espaço. Vamos coordenar, direcionar. Os elementos principais do estudo de coordenadas geográficas são os paralelos e os meridianos, que estabelecem a latitude e a longitude. O que é o paralelo? O que é o meridiano? O paralelo são as linhas horizontais no planeta Terra. São artificiais, são convenções, mas são linhas que são desenhadas para que facilitem a navegação, para que facilitem toda uma estipulação de dados. E as longitudes, que são as linhas verticais, também artificiais, também convencionais. É uma convenção que visa facilitar, no caso da longitude, no caso dos meridianos, visa facilitar, sobretudo, o fuso horário. Esses meridianos que estabelecem os fusos horários no planeta. Na verdade, os fusos horários não são estabelecidos somente pelo simples estabelecimento de meridianos, mas em conjugação com o movimento terrestre. Mas de que adiantaria nós estabelecermos meridianos se não analisássemos a movimentação da Terra? A Terra se movimenta, basicamente, de duas formas principais. São várias, mas duas principais. A rotação, que é a movimentação da Terra no seu próprio eixo. E a translação, que é a movimentação da Terra em torno do Sol. Quando nós estabelecemos meridianos, existe a possibilidade, a partir desse meridiano, de estabelecermos horas. O que acontece é o seguinte. A Terra, ao girar, ela possibilita que a iluminação solar atinja diversos pontos em toda a sua circunferência. Esses pontos vão sendo atingidos aos poucos. E esses poucos, que nós vamos denominando, de meridianos. E nesses meridianos, vamos estabelecendo horas. Dessa forma, é possível estabelecermos um padrão horário mundial, conforme a Terra movimenta-se no próprio eixo em relação ao Sol. E a luminosidade aumenta ou diminui nas partes da Terra. Os meridianos são extremamente fundamentais, como vimos. O mais importante deles é o meridiano de Grinus. Pois o meridiano de Grinus, que foi estabelecido na periferia de Londres, no subúrgo de Londres de Grinus, onde hoje existe até um observatório não mais ativo, mas historicamente muito importante, que delimitou o marco zero dos meridianos. A leste e a oeste, nós temos a determinação das horas. No caso de Grinus, a leste do meridiano de Grinus, nós temos horas adiantadas. A oeste, nós temos horas a menos em relação a Grinus. Então, na verdade, olhando de Grinus, no mapa, ao olharmos o mapa, a leste teremos mais horas em relação a Londres e a oeste teremos menos horas em relação a Londres. Perceba que esse meridiano de Grinus é fundamental nos fusos horários. Por exemplo, em relação aos fusos, o Brasil possui três. Já possuiu quatro, mas desde 2008 possuiu apenas três. Duas horas atrasadas em relação a Londres, três horas atrasadas em relação a Londres, que é o horário oficial do país, de Brasília, e quatro horas atrasadas em relação a Londres. Havia cinco horas atrasadas, que era o Acre. Desde 2008, o projeto de lei acabou com esse atraso em relação ao Acre. Então, o Brasil possui três fusos horários. E esses fusos horários são fundamentais, não só no Brasil, mas no planeta como um todo. Perceba, então, que o meridiano tem essa função de fuso horário. Só que se nós colocarmos o meridiano e o paralelo, nós ainda teremos uma outra função fundamental, que é a função de determinação na localização espacial, aonde o indivíduo está exatamente. Ao juntarmos meridianos e paralelos, sabemos exatamente onde o indivíduo está. O indivíduo só pode estar em uma determinada posição relacionada à latitude e à longitude. Meridianos, longitude, e paralelos, latitude. Essa posição, esse posicionamento do indivíduo é traduzido em escala global. Daí que surge o sistema de posicionamento global, o GPS. O GPS analisa aonde o indivíduo está em relação à latitude, aonde o indivíduo está em relação à longitude, e assim consegue concluir com a sua posição global.